Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão, as lições de um professor... Saudações meus amigos e amigas do Youtube, neste vídeo a gente vai mostrar como plantar o milho e feijão na prática. Espero que vocês gostem, que se inscrevam no canal, quem não é inscrito, que deixe seu like, compartilhe os vídeos para estar ajudando a gente neste canal. Vamos mostrar como até hoje muitos pequenos agricultores nordestinos usam essa forma, que é da inchada meia. Sem usar maquinário nenhum, né? A gente faz isso, né? Porque realmente é uma atividade que foi passada sempre, foi vivida sempre por antepassados, né? Da gente, e a gente se sente bem, né? Trabalhando com a roça. É um serviço pesado, né? Vocês perceberam o tanto que eu suei aí, por ter cavado apenas duas filas de covas, né? Para semear os grãos de feijão e milho, né? Hoje foi essas duas filas, né? Mas no domingo, que eu passei o dia todo por aqui, ó, eu plantei desde lá do final da cerca lá, né? Que eu venho plantando essas fileiras, né? De covas de feijão e milho, né? Esperamos aí ter uma colheita razoável, né? Que depende muito só da chuva. A gente vai ver agora, eu cavei algumas covas, né? Que, ó, é essa fila até lá. Sai um pouco torta, claro, né? Porque tem desviado as bananeiras, do abacate, tem ali também, um pé de piqui. Mas quero mostrar para vocês, ó, por exemplo. Aqui, quando tem mato próximo, a gente faz a copa fazendo espelho. Logo logo eu vou mostrar para vocês como é feito esse espelho. Bom, aqui é a primeira copa que já fica próximo da... De onde caminha, né? Por aqui, de onde o pessoal anda. Aí, eu gosto de plantar milho para não ramar. Porque o peixe ele rama, né? Eu planto milho porque não rama, né? Que é para poder não haver aquele... A pessoa está pisando. Vamos diminuir o zoom aqui. O que é que é melhor para ser visto, ó? Ali, está a cimenta de milho dentro. Eu venho com o pé, ó. Apenas jogou em cima, pronto. Agora a próxima. A próxima nós vamos com o feijão. De três a cinco sementes, viu? De três a cinco grãos do feijão. Vamos voltar no milho. De três a cinco grãos de milho. Feijão. E aí, aqui, é... Esperar vim as chuvas, né? Que, chovendo, é certeza de haver colheta. A terra já está bem molhada com as chuvas que deram. Esperamos aí continuar. Para a gente ter aquelas colhetas. E poder comer um feijãozinho verde. E um milho assado na brasa. Ou condenado. Ou a palmônia ou a canjica. Esse é o modo convencional do plantio do legume, né? Eu faço isso praticamente por esporte. Mas também porque a gente tenta manter aquela tradição. Porque isso era atividade crucial de bisavós, do meu pai, de avós, bisavós. Até os tataravós também. Realmente era o... A garantia da sobrevivência aqui no Nordeste era essa. Era praticamente o plantio do milho e do feijão. Sem dispensar também, ó. Uma abóborazinha. Porque realmente é uma leguminosa, né? De muito sabor. Dá muito sabor ao alimento, né? Bom, vamos encerrando a filmagem por aqui. Pedindo a vocês que se inscrevam no canal, né? Que deixem aquele like, né? E que fiquem todos na paz.